Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receitinha, uma sobremesa deliciosa usando apenas dois tipos de ingredientes. Sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Bom gente, os ingredientes que nós vamos usar são os seguintes. Vou usar duas caixinhas ou latinha de leite condensado de 395 gramas e eu vou fazer suco desses limões aqui, 150 ml, tá? Vamos ver quanto que eu vou. Eu tenho três limões grandes aqui, vamos ver o tanto que eu vou usar, tá? Eu costumo fazer isso daqui, ó. Vamos lá, gente. Ajude o nosso canal a crescer, dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 800 mil inscritos até 31 de 12 de 2023. Aqui, gente, já passei para outro copo, porque eu já peneirei, tá? Deu três limões grandes e um médio. Passou uns 10 ml, mas não tem problema não, tá? Mas aqui é 150 ml, ok? Agora aqui, o meu bolzinho, vou colocar duas caixinhas de leite condensado. Ó, isso daqui você pode servir como base para você fazer um pavê, tá? Eu já fiz assim e eu coloquei bolacha negresco aqui. Você pode colocar bolacha Oreo, você pica aqui um pouco de bolacha, depois você faz as camadas com bolacha inteira. Bolacha wafer, você pode colocar chocolate no meio, bolacha maisena. Aí fica muito a seu critério, tá? Se vocês quiserem aumentar a receita, o que vocês fazem? Coloca duas caixinhas de creme de leite, Coloca um pouquinho mais de suco, uns 200 ml. Aí você coloca, para ficar um pouco cremoso, não ficar líquido, você coloca meia gelatina, 6 gramas, ou uma gelatina inteira. E agora eu vou colocar o suco de limão aqui, ó. Eu acho que eu peguei um recipiente pequeno, mas vai ser esse mesmo. Agora eu vou misturar. Até ficar homogêneo. Eu acho que eu peguei um recipiente pequeno, mas vai ser esse mesmo. Ó como que vai ficando cremoso, ó. Ó, vamos colocar aqui um quilo do limão, tá? Um real. Eu usei quatro. Vamos colocar aqui... Que deu... Vamos colocar 50 centavos, que eu gastei de limão. O leite condensado, eu paguei 5,40 cada um. Vamos colocar aí, 11 reais. 11 reais mais 50 centavos. Eu não gastei 12 reais para fazer essa receita. Eu vou mudar para um recipiente maior. Também vai para o São Paulo dentro de Birigui? É. Estou desperdiçando o limão. Ó. Deixa eu raspar bem aqui. Eu achei que o outro ficaria muito grande, mas... Agora eu vou misturar até homogenizar. Se você fizer essa receita, me mande foto lá no meu Instagram. Que eu vou te marcar em todas as minhas redes sociais. Ou faça um post e me marque. Arroba Receitas Canal Rodrigo Zilli. Ó. E agora, gente, eu vou levar para a minha geladeira umas 2, 3 horas, tá? Muito bem, gente. A nossa receita já está bem geladinha. Vou mostrar para vocês a cremosidade. Ó. Olha só. Tá aí, ó. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito bom. Muito bom. Eu mostro língico. Eu mostro. Eu mostro